Esse é o groove que vocês vão aprender hoje! Olá! Um novo groove para vocês na Cajon Groove Library. Para qualquer um que vocês estão no canal, meu nome é Felipe, de CajonMaster.com. E essa é a série onde eu vou postar cada semana um novo groove para vocês aprender. Hoje esse groove é um groove brasileiro que, para mim, é um misto de diferentes estilos de samba misturados nesse groove. Lembre-se de receber seu PDF de leção gratuita na descrição abaixo. Antes de começar a aprender o groove, se inscreva no canal e clique no like se gostou desse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos que estão seguindo esse projeto CajonMaster no Instagram e no Facebook. Isso é ótimo! Então, é hora de aprender esse groove. Vamos começar! Tchau! 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 Tchau!